327,5 menos 29,6. Repare que temos ordem acima de ordem. Temos aqui a ordem dos décimos, das unidades, das dezenas e das centenas. De onde tem 5 décimos, não dá para eu tirar 6 décimos. Então, eu vou pegar uma das unidades que eu tenho aqui, aqui não tem 7, não tem mais, só tem 6. Porque eu tirei uma das unidades e transformei em 10 décimos. Cada unidade é 10 décimos, cada dezena é 10 unidades, cada centena é 10 dezenas. Por isso que eu posso tirar uma unidade e transformar em 10 décimos. Como aqui já tem 5 décimos, eu tenho 15 décimos. De onde tem 15 décimos, dá para eu tirar 6. Fica apenas 9 décimos. Mas aqui ficaram apenas 6 unidades. Como é que eu vou tirar 9? Vou fazer o mesmo esquema. Aqui não tem 2 dezenas? Eu tiro uma delas, então aqui fica só uma dezena. E a outra dezena eu transformo em 10 unidades. Como aqui já tem 6 unidades, ficamos com 16 unidades. 16 unidades menos 9 unidades são 7 unidades. De onde tem 1 dezena, não dá para eu tirar 2 dezenas. O que eu faço? Transformo 1 das centenas que tem aqui, aqui não tinha 3, agora tem só 2. Porque eu transformei 1 das centenas que tinha aqui em 10 dezenas. Então ficamos com 11 dezenas, porque já tinha 1 aqui. Das 11 dezenas, se eu tiro 2, ficam apenas 9 dezenas. E ainda sobraram aqui 2 centenas. Então, 327,5 menos 29,6 é igual a 297,9. 297 unidades e 9 décimos. 29 dezenas, 7 unidades e 9 décimos. 2 centenas, 9 dezenas, 7 unidades e 9 décimos. 29 dezenas e 79 décimos.